Fala aí rapaziada, tamo aqui agora Um dia antes da prova da E.A. Dando uma revisadinha básica aqui Só nas fórmulas, vendo mais ou menos assim Só pra dar um grauzinho Na cabeça E aí daqui a pouco a gente vai dormir E aí a gente volta com o vídeo com vocês Amanhã quando a gente acordar, valeu Boa noitinho Tomando meu cafezinho aqui Vou tomar um banho, arrumar minhas coisas Fazer uma mochilinha com Um lanchinho que eu comprei ali ontem E já vamos sair daqui, valeu? Então gente, já tomei meu banhozinho agora Já me arrumei, já botei a blusinha da Alcaté Aí aqui eu tô com a pranchetinha Porque a gente vai fazer, eu, minha namorada E meu amigo que também da Alcaté Fazer a prova num estádio Aqui no Rio de Janeiro, no Engenham Aí a gente vai levar a pranchetinha, por isso que eu tô com a prancheta Aí eu só vou botar o tênis aqui e já vamos partir No caminho eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Fala rapaziada, beleza? Acabamos de chegar aqui no Engenham Vocês podem ver que tá muito cheio Porque eu acho que todo mundo do Rio de Janeiro Ou quase todo mundo veio fazer prova aqui A gente acabou caindo aqui também Agora são mais ou menos umas 8h10 Portão fecha 9, né? Aí a gente vai esperar mais uns 10 minutinhos E aí vamos entrar Aí quando a gente sair Eu já pego o seu live pra vocês também Valeu 5 horas depois Fala aí rapaziada Acabamos a prova aqui agora Tá um barulhinho aqui porque tô tendo uma festa de criança aqui Mas saindo pra casa agora A gente vai encontrar o pai dela, né? Meu sobo Aí a gente vai pra casa Aí lá eu vou conseguir falar melhor com vocês Do que eu achei da prova Se tava difícil, tava fácil Se tava no mesmo nível Aí eu vou falar mais completinho com vocês, valeu? Fala rapaziada, tranquilidade Então, já tô aqui em casa Já tomei um bonizinho, já jantei Já fiz tudo o que tinha pra fazer E fui pegar pra corrigir a prova por gabarito no oficial, né? Quando saiu o oficial eu peguei na internet mesmo É, o que eu achei da prova foi que assim O nível da prova de matemática se mantém Mesma coisa do CFS1 De inglês também De português também mesma coisa Já a física eu achei que veio um pouco mais difícil Um pouco mais complexo E minhas notas foram as seguintes Lobos, só passando pra lembrar Que as nossas matrículas para a turma da EAR Já estão abertas Se você quiser fazer parte da nossa turma ao vivo O link está aparecendo pra você na descrição E não se preocupe Se você fechar esse mês com a gente Você não vai pagar a taxa de matrícula Te vejo na melhor turma do Brasil Tamo junto No CFS1 Em matemática Eu fiz 10 Das 24, né? Já agora no CFS2 Eu fiz 19 das 24 Em inglês Eu fiz no CFS1 17 das 24 Agora eu fiz 21 das 24 Já em português Eu tive uma piora Eu fiz 12 das 24 E no CFS1 eu tinha feito 14 das 24 E em física eu tinha feito 10 das 24 E agora nesse ano Nesse ano não Nesse CFS2 Eu fiz 8 das 24 Eu piorei um pouco em física e português Mas assim Eu dei mais ênfase mesmo em matemática e inglês Porque assim São matérias que eu tenho mais facilidade E eu gosto mais mesmo Assim, é um erro meu, lógico, né? Mas a gente acaba fazendo o que a gente gosta mais Eu tô feliz Mesmo que eu saiba que eu não vou classificar Eu nem aprovei, né? Por causa da nota de física Mas eu tô feliz Mas eu tô feliz porque eu melhorei muito em matemática Melhorei em inglês E agora eu sei aonde eu vou O que eu vou estudar Estudar mais física Estudar mais português E era tudo certo Eu tô muito feliz com o meu desenvolvimento Que eu consegui ter com a alcantéia, né? Porque assim, eu tinha muito medo de matemática Tanto é que eu tirei 10 no CFS1 E agora eu consegui tirar 19 Tipo assim, eu tirei 19 Porque lá na hora Eu me atrapalhei um pouco com o tempo Se eu tivesse organizado um pouco melhor Eu ia ter mais tempo pra fazer as questões Talvez eu tivesse feito até mais Então assim Foi muito bom Tô muito feliz com o resultado Mesmo que não seja o resultado pra classificar e tal Mas assim, ano que vem eu vou fazer de novo Provavelmente eu vou fazer outro vídeo desse Que vocês vão ver E é isso Valeu, gente Tamo junto Obrigado aí por acompanhar o meu dia de prova Tamo junto Tchau